A Fundação Bung foi criada em 1955 com o objetivo de desenvolver ações de responsabilidade social do Grupo Bung no Brasil. Esse trabalho evoluiu ao longo do tempo para abranger também ações voltadas para a sustentabilidade. A Fundação Bung acredita que compartilhar conhecimento, disseminar a inovação e formar pessoas conscientes de que são as responsáveis pelas transformações que desejam é a forma de garantir no presente a construção de uma sociedade sustentável no futuro. Hoje é um dia histórico para nós da Solazame Bung, porque ao mesmo tempo que inauguramos esse projeto aqui, que é o primeiro de uma série, onde nós mostramos como pretendemos nos relacionar com a comunidade e inaugurar um projeto que trata de educação, que trata de uma forma lúdica de criar um espaço para as crianças se instruírem e conviverem pacificamente e se desenvolverem para o futuro, mostra o jeito como queremos ter a nossa relação com a comunidade local. É o mesmo jeito que temos dentro da nossa empresa, dentro da nossa fábrica. Nós temos orgulho de fazer o bem feito e fazer o bem. O CMA Leitores é um programa coordenado pela Fundação Bung, e tem como objetivo incentivar a prática da leitura entre crianças das séries iniciais, primeiro ao quinto ano, de maneira prazerosa, agradável e lúdica. Toda parceria que se junta à Fundação Bung para ampliar e criar novos espaços de leitura é muito bem-vindo, por quê? É uma forma de você propiciar às comunidades do entorno das unidades um acesso maior à leitura, um acesso maior à cultura. Para a empresa também é importante, porque ela é vista e percebida pela comunidade, não como estando na comunidade, mas fazendo parte dessa comunidade. E esses espaços de leitura, para nós, têm um papel fundamental que, além de disseminar o incentivo à leitura, é também disseminar, ampliar o repertório cultural das crianças. Por isso que nós investimos em espaços lúdicos, agradáveis, com mobiliário baixo, onde as crianças consigam ter acesso aos livros, onde o hábito da leitura seja um hábito prazeiroso, onde você pode pegar um livro, deitar, sentar. É um momento realmente de encontro da comunidade escolar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto